Olá, meu nome é Luciano Leite e hoje eu vou mostrar para você como nós vamos retirar aqui o filtro Pega Fiapos para limpar dessa lavadora LTD 15 da Eletrolux Nós vamos pegar aqui no filtro, fazer força e puxar para cima Puxamos para cima, ok, temos acesso aqui ao filtro Depois que a gente retirou o filtro, nós vamos pressionar aqui na lateral Para soltar a trava, olha só Pressionar e soltar a trava Soltamos a trava, agora nós vamos lavar aqui esse filtro com a ice Depois que a gente limpou, nós vamos retornar aqui encaixando a trava de um lado Pressionando de outro para encaixar Travamos Bem, depois que a gente limpou, nós vamos retornar aqui o filtro Encaixando e pressionando para baixo aqui Está fixado, beleza? Até a próxima!